Olá, gente linda! Aqui quem fala é a Eremita. Então, gente, eu crio a abelha Uruçu, né? E a minha colmeia está em um lugar bem apropriado para ela, em um pé de abacate. Mas elas estão brigando, né? Fazendo enxame na frente da colmeia. Então, deu briga no enxame? Não se desespere, não, vocês que criam a abelha. É simplesmente assim, simule chuva. Pegue uma garrafa pet, faz um furinho aqui, é perto da tampa da garrafa, tá vendo aqui? Coloca água nela. Também pode colocar uma caixa em cima da colmeia, né? Uma outra caixa, porque pode ser formação de um novo enxame, né? Mas, vou te mostrar a situação. Assina no meu canal, dá uma curtida aí também. Então, gente, aqui, ó. Mas aqui dá para se perceber que é uma briga, né? Olha só o chão. E elas estão se matando. Então, essas abelhas, gente, deixa eu explicar para vocês. Com o ser humano, elas não são uma agressiva, né? Aqui, ó. Ó. Eu coloco a minha mão em cima, né? Da colmeia. Elas não me beliscam. Elas não me atacam. Tá vendo aqui? E pode ser também a temperatura. Também elas podem... É... Tá fazendo o primeiro voo, né? Pode ser as novas abelhas urussus. Pode ser a florada também, entendeu? Então, a gente tem que entender. Às vezes, elas acham uma florada melhor e mostram para as outras. É um monte de fatores, né? Mas eu vou simular aqui, ó, gente. Olha a minha mão. Está com abelhas. Tá vendo aqui? É um mel maravilhoso. É um mel caro, muito procurado. E elas estão na natureza, gente, aqui também. Tá vendo? Essa abelha mora numa... É... Numa colmeia feita de madeira. Que é justamente apropriada para ela. E essa colmeia tem uma portinha. Para ficar menos invasiva na hora de... É... Na hora que a gente vai ver, né? Dar umas piadas. Colher mel. Essas coisas. Aqui em cima tem uma caixa. Repara só o tema aqui dentro da caixa. Né? Mas essa daqui já é diferente. Essa aqui é uma visitante. Essa daí não é a jataí, não. Mas também ela não agride a jataí. Ela viu uma isca ali e ela gostou. Ela é uma abelha Europa, gente. Essa aqui é agressiva. Entendeu? Mas quando ela tá fora da colmeia, elas não agridem. Fica aí, ó. Eu posso até... Vendo aqui, ó. Ó. Elas tão fora da colmeia. É tipo abelha africana. Né? Mas elas... É... Larga o ferrão na gente quando ela tá... A Europa na colmeia dela. Fora da colmeia, elas ficam assim, inofensíveis. Só porque da isca, elas ficam muito atentas. Eu coloquei a isca aí dentro. Aqui chega de tudo. Até maribundo. Repara só a situação. Hoje é o dia da visita. No momento inadequado. No momento de pobreza. Aí eu vou... Colocar... Né? Vou simular chuva. Então, gente. Na hora do desespero. Simula chuva que a colmeia fica calma. Tá bom? Assinando o meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero, né? Abraço ao pessoal de lá da Bahia. E a todos os assinantes. Aquele abraço. Muito obrigado. Pode compartilhar. Né? Então, quando as suas abelhas estiverem deste jeito. Né? O palco menos. Né? Brigando. Né? Amarrando a camisa uma nas outras. Pra depois rolar a briga. Como diz os mineiros. A gente tem que simular chuva. Pra acalmar os ânimos. Tá bom? Assina no meu canal. Aqui é a Eremita. Diretamente de Minas Gerais. Explicando sobre o comportamento das abelhas. O russo.